A tornozuleira eletrônica é basicamente dessa forma aqui, você vai conectar a cinta no equipamento, vai lacrar, vai lacrada, a partir de agora ela já não solta mais aqui, ela não tem mais como tirar, só rompendo voluntariamente, senão ela não sai, certo? Aí é tirada a medida da perna do monitorado, certo? E corta a medida que não fique não tão apertado e não tão folgado. O acra, a outra extremidade, e a partir de agora nós ativamos o equipamento. A partir de agora começa a estar ativado.